R6, o de Veloster, R6, o de Veloster O de Ed Hard com a bombeta da Lacoste Com uma calça da Armani e no pé o Nike Shots R6, o de Veloster, R6, o de Veloster A casa de praia só faz aumentar o hipótipo Por isso a mídia fala que eu sou dono dos malóis R6, R6, o de Veloster O de Veloster O lemar do nosso bonde como sempre é ousadia e alegria Vem de semana eu vou pro baile, o carro cheio de novinha Ai nós chegou, estilo de grão fino Só quem pus cordão pra fora refletiu e as novinha tá sorrindo Se eu tô no torre é camarote reservado Melhores drinks com as melhores do lado Seja baixado ou capitão é nós que rouba a cena Se é bovinho fica bravo e as novinha já se esquenta E o motivo disso, as de cem também as de cinquenta D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Por isso a mídia fala que eu sou dono dos malores R3, R3, o Dinho Velocene